O São Paulo anunciou um novo reforço para o meio campo. É o equatoriano João Rojas, de 29 anos, que estava no Tadieres da Argentina. Ele assinou um contrato com o tricolor até julho de 2020 e foi um pedido do técnico Diego Aguirre. A apresentação oficial deve acontecer na semana que vem e o São Paulo corre para agilizar a documentação de transferência internacional para que o Rojas esteja à disposição na retomada do Brasileirão e na segunda fase da Copa Sul-Americana. E o Palmeiras acertou a transferência do atacante Keno para o futebol africano. Ele foi negociado com o Pirâmides FC, um clube do Egito, por cerca de 37 milhões de reais. Falta apenas a assinatura do contrato e aí todo esse valor vai ficar nos cofres do Palmeiras. Keno chegou no Verdão no final de 2016. Foram 84 jogos, com 19 gols marcados e 9 assistências. Tem novidades importantes nos times brasileiros. O Fluminense anunciou um novo treinador e o Atlético Paranaense demitiu Fernando Diniz. Fernando Diniz foi demitido na reapresentação do elenco. A decisão foi tomada pelo presidente do Atlético Paranaense, que sofria pressão de dirigentes e dos torcedores para promover a troca no comando. O Atlético Paranaense é o penúltimo colocado do Brasileirão, com apenas 9 pontos somados em 12 rodadas. Já o Fluminense anunciou o nome do novo treinador para a sequência da temporada. É Marcelo Oliveira, que tem passagens por Cruzeiro, Palmeiras, Atlético Mineiro e Coritiba, onde no ano passado foi rebaixado para a Série B. Marcelo Oliveira assume o tricolor depois que a Bel Braga pediu demissão. Pela Série C, o Bragantino goleou o Tupim, juiz de fora, por 3 a 0. Os gols foram marcados por Marquinhos, Vitinho e Gustavo. Com esse resultado, o Braga se mantém em quarto lugar, agora com 18 pontos e abre 4 de vantagem para o quinto colocado, que é o próprio Tupi. O Guarani volta a campo na próxima sexta-feira aqui em Campinas. E nesse jogo contra o Boa Esporte, a tendência é que o Denner permaneça no time titular. O meio campista vem ganhando cada vez mais espaço no elenco. No Campeonato Paulista da Série A2, ele era considerado um 12º jogador. Um Coringa que entrava em campo para resolver alguns problemas em diferentes posições no gramado. Na Série B, Denner está ganhando a vaga de titular em campo, muito graças a essa versatilidade. Mas claro que o meio campista também tem suas preferências. Com os jogos do final de semana, o Guarani fechou. A Série B deixou a 12ª rodada da Série B na 9ª colocação com 16 pontos. 5 a menos que o 4º colocado e 4 a mais que o 1º na zona de rebaixamento. Os jogadores sabem que é possível melhorar. Mas entendem que essa posição de meio de tabela, ainda numa fase inicial do campeonato, não é um motivo para a crise no brinco de ouro. Acho que no geral, nossa colocação não está de bom tamanho. Acho que nós poderíamos estar melhor. Acho que perdemos alguns pontos de vacila, de erros que não poderiam acontecer. Mas o que acontece no futebol, acho que poderíamos estar melhor colocados. Mas também não está mal, não é nada para ter crise aqui, não tem nada de desespero. Acho que nós estamos vendo também na tabela. O importante agora é ir pontuando para se manter ali em cima e depois na reta final ter uma recada boa para o processo. Na Ponte Preta, o próximo desafio é contra o Figueirense em Santa Catarina. E o técnico João Brigatti ganhou dois reforços para a sequência da Série B. Faltam apenas alguns detalhes para os dois jogadores serem anunciados oficialmente. Os atletas já treinam com o elenco pontepretano desde a semana passada. O goleiro Igor Vinhas tem 21 anos, foi revelado pelo Grêmio, jogou no Paulista de Jundiaí e disputou o último paulistão pelo Mirassol. Já o atacante Neto Costa, de 21 anos, foi revelado pelo Capivariano e estava no Cianote do Paraná. Pelo menos o começo dele no CT do Jardim Olina foi bom, com gol em treino e ótimas recomendações de um ex-companheiro no time paranaense. Um garoto de muita qualidade, muito potencial, muita entrega, estilo Henrique Dourado, cara brigador, que dentro da área ele sabe o que faz com a bola. Tenho uma amizade muito boa com ele, tanto é que perguntaram dele sobre... Perguntaram dele, para mim, eu falei boas características, é um cara que vai vir para ajudar a nossa equipe aí. O próximo adversário da Ponte Preta está na parte de cima da classificação, mas faz uma campanha em casa de altos e baixos. Jogando no Orlando Scarpelli, o Figueirense tem seis partidas, com três vitórias, um empate e duas derrotas. Como a Macaca costuma fazer bons jogos como visitante, a expectativa é recuperar lá em Florianópolis os pontos pedidos aqui em Campinas. A gente vai passando a Catarina e mentalizando os três pontos, né, que é fundamental para a gente estabelecer na competição e chegar mais próximo do dia 4 aí. Terminou nesse fim de semana a 12ª rodada da Série B. O São Bento perdeu em Sorocaba para o Londrina por 1 a 0. O Lanterna Boa Esporte perdeu em casa para o Vila Nova por 2 a 0. E em Maceió, CRB e Paissandu empataram por 1 a 1. Um confronto direto eletrizante no Couto Pereira. O Coritiba precisava vencer para entrar no G4 e tirar o Figueirense da zona de acesso. E foram os donos da casa que abriram o placar com Alisson Farias no final do 1º tempo. Mas na segunda etapa, Maicon Leite deixou tudo igual com um golaço. O Figueirense é o terceiro colocado com 21 pontos. E o Coritiba caiu para a 6ª colocação. A gente esperava a vitória, mas principalmente pelo 1º tempo, talvez tenha sido a melhor apresentação do ano. Em São Luís do Maranhão, um jogo cheio de reviravoltas e muitos gols. Logo nos primeiros minutos, o Atlético Goianiense abriu uma vantagem de 2 a 0, com Fernandes e Júlio César. Na cobrança de pênalti, Jamie começou uma reação do Sampaio Correia. O time maranhense empatou o jogo no início da segunda etapa com o Maracás. Mas aos 42 minutos, Renato Kaiser deu a vitória para o Dragão. Com a vitória, o Atlético Goianiense ultrapassa a Ponte Preta na classificação. Já na Arena Castelão, em Fortaleza, o líder da Série B saiu derrotado. O Oeste de Barueri abriu o placar no cabeceio do zagueiro Leandro Amaro. O Fortaleza chegou ao empate com o Felipe. Mas aos 42 minutos do segundo tempo, Pedrinho colocou o time paulista na frente. O tricolor cearense segue em primeiro lugar com 4 pontos de vantagem para o vice-líder Havaí. Você pegar todos os números do jogo, exceto o placar, está tudo muito distante do que você quiser. Você escolhe o número que você quiser. De posse de bola, escanteio, a troca de passa. O que você quiser, você pode escolher o que você vai ver. Que o jogo foi decidido primeiro numa bola parada, numa falha de marcação nossa, o jogador cabeceia sozinho. E o jogo foi o Fortaleza da linha em diante e dominou todo o jogo. A seleção brasileira já está em Moscou, onde enfrenta na quarta-feira a Sérvia. O time europeu ainda está vivo e precisa vencer para se classificar. A nossa seleção depende só de um empate. O problema é que o técnico Tite tem desfalques importantes. O alívio pela vitória no sufoco contra a Costa Rica ficou visível no treinamento em Sochi. Neymar, que deixou o gramado chorando, comandou a brincadeira de bobinho e comemorou quando colocou Felipe Coutinho na roda. Depois de um trabalho regenerativo na academia, a seleção brasileira voltou aos treinamentos no gramado, já visando o jogo decisivo contra a Sérvia na próxima quarta-feira. Um empate basta para colocar a seleção nas oitavas de final. Se perder, o Brasil terá que torcer para a Suíça também perder para a já eliminada Costa Rica. O técnico Tite não conta com o atacante Douglas Costa, diagnosticado com lesão muscular, e ainda preserva o lateral direito Danilo, que nem vai viajar a Moscou. Fagner ganha mais uma oportunidade no time titular. Sinceramente, primeiro é um motivo de muita felicidade poder estar aqui, né? Numa Copa do Mundo, representando o meu país. Eu sei os grandes jogadores que já passaram pela lateral direito da seleção brasileira, né? Para mim é um motivo de orgulho. E a minha busca é sempre buscando melhorar a cada dia, né? Estar bem. E se Deus quiser tudo correr bem, deixar o meu nome na história. Mas, para tudo isso, a gente tem que continuar trabalhando e pensando sempre no próximo adversário. Ainda falando da Copa da Rússia, a seleção argentina foi punida com multa em consequência de atitudes antidesportivas dos torcedores no jogo contra a Croácia. Depois da derrota por 3 a 0, um torcedor foi flagrado tentando cuspir nos jogadores argentinos. A torcida também xingou e atirou objetos para dentro do campo. Por isso, a Federação Argentina vai ter que pagar uma multa de 90 mil euros, o equivalente a 400 mil reais. A seleção da Argentina também foi punida pela ausência de jogadores na entrevista coletiva após a derrota. E voltando aos gramados, os últimos grupos a entrarem em campo pela segunda rodada da Copa do Mundo da FIFA foram F, G e H. E teve mais seleção classificada para as oitavas de final com uma rodada de antecedência. Pelo grupo F, o México garantiu classificação com uma vitória por 2 a 1 em cima da Coreia do Sul. E a Alemanha se manteve viva na competição depois de vencer de virada a Suécia, 2 a 1 para os atuais campeões. O grupo G já está definido. A Bélgica garantiu vaga depois de vencer a Tunísia por 5 a 2. A Tunísia está eliminada. E a Inglaterra se classificou com a maior goleada da Copa 2018 em cima do Panamá, 6 a 1. Harry Kane fez três gols e assumiu a artilharia da Copa. Apesar dos seis gols, o momento mais emocionante da partida foi quando o Panamá diminuiu o placar. Paloi fez história e marcou o primeiro gol do país em uma Copa do Mundo. A torcida comemorou muito, apesar da eliminação do time. Em jogo do grupo H, Rames Rodrigues cruzou na área e o zagueiro Minas subiu para abrir o placar. No contra-ataque, Falcão Garcia fez o segundo dos colombianos e o quadrado fez o terceiro. Colômbia 3, Polônia eliminada 0. A Colômbia tem três pontos e está atrás de Japão e Senegal, que empataram em 2 a 2 e somam 4 pontos cada. Depois da falha do goleiro, Senegal saiu na frente com o Mané e Nui empatou para o Japão. O Senegal voltou a ficar na frente com esse chutaço. Mas a zaga africana se enrolou e Ronda deixou tudo igual de novo. O Japão lidera o grupo H porque tem menos cartões amarelos, que é o critério desempate. E hoje rolou a terceira rodada da fase de grupos da Copa da Rússia. Os grupos A e B já foram definidos. Uruguai e Rússia entraram em campo com as vagas já garantidas para as oitavas de final. E o Uruguai goleou os donos da casa por 3 a 0 e ficou com o primeiro lugar do grupo. Arábia Saudita e Egito se despediram da Copa 2018 nesta segunda-feira. Os árabes venceram por 2 a 1 e a seleção egípcia volta para casa sem nenhuma vitória. A competição foi acirrada pelo grupo B. Portugal e Irã empataram em 1 a 1. O resultado eliminou os iranianos e deixou os portugueses com o segundo lugar do grupo. O primeiro lugar ficou com a Espanha, que apenas empatou com a seleção marroquina, que já estava eliminada da competição. O placar final foi de 2 a 2. Com os resultados dos jogos da terceira rodada dos grupos A e B, estão definidas as primeiras oitavas de final da Copa do Mundo da FIFA. Uruguai e Portugal se enfrentam neste sábado às 3 horas da tarde. E no domingo, às 11 da manhã, tem Espanha e Rússia. Amanhã, os grupos C e D vão ser definidos. As seleções do grupo C jogam às 11 horas da manhã, Dinamarca e França e Austrália contra Peru. Os jogos do grupo D são às 3 horas da tarde, Argentina e Nigéria e Islândia contra Croácia. Os jogos do grupo D são às 3 horas da manhã,